Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui pra falar da nova estação. Qual será essa estação? Não sei, né? Vamos descobrir. Mentira, né? Não tem mistério nenhum de qual é a nova estação. A gente falou no último vídeo da tabela, a gente fala sobre ela, assim, todos os dias. A gente tava falando sobre ela todos os dias lá no Facebook. Por quê? Porque a gente não aguentava mais o inverno. Inverno. O inverno, gente, assim, sempre foi virando do dia 15 a 17 a estação no COVID. Aí, do nada, assim, tipo, do nada, o COVID começou a virar no dia 10. Aí a gente, ah, beleza, virou no dia 10, né? Sem avisar ninguém. Claro, eles não avisam. Agora que a gente tava nessa estação, assim, eterna, né? Eles decidiram eternizar ela mais, porque só virou estação hoje, no dia 17 de fevereiro. Então, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho. Mas ela finalmente chegou. Eu até me caracterizei aqui, ó, como coroa de flores, ó. Vai ser um desafio pra mim gravar esse vídeo inteiro com esse treco na cabeça, que eu não sou acostumada a usar coisas na minha cabeça, a não ser perucas que são coladas ou enfiadinhas. Esse aqui tá solto, assim, tá me dando nervoso. Mas vamos lá, vamos falar primeiramente desse ícone novo. Quando eu olhei ele, assim, eu percebi que trocou de ícone, mas... Deu um bugzão aqui, velho. Eu percebi que trocou de ícone, mas eu, tipo, sei lá. Vamos ver a tela de entrada. Olha, tá bem colorida, mas ela também... Ó, tem até umas flores atrás. Mas, nossa, assim, ficou bem primavera mesmo. Porém, eu achei ela meio... Ela não. As roupas meio simples. E é isso que a gente tá aqui pra ver hoje, né? A gente tá aqui pra ver as roupas, falar sobre a série nova, falar sobre tudo de novo que veio junto com a primavera. Primeiramente, a gente tem esse fundo aqui. Esse fundo aqui tá tudo meio abstrato, né? Combinando bastante com a tabela do Raleigh, que também tá abstrato. Quer dizer, combinando bastante o estilo, porque a cor... Hum... Acho que eu errei nessa fala, na verdade. Enfim, tá bem abstrato. Eu não curti muito essa passarela, mas é um gosto pessoal. Considerando primavera e tudo mais, ela tá bonita assim. Vamos falar agora sobre a série nova. Print to Spring, que é, no caso, maratona pra primavera, né? Ela vai terminar em dois dias, porque, no caso, assim, virou hoje a primavera. Eu achei essa foto... Esse look dessa doll meio esquisito, mas ok. Então, a gente tem que fazer nove desafios... Nove desafios pra conseguir um prop pack. Mas é de graça, né, gente? É de graça, então a gente vai fazer. Sobre os props, eu gostei muito deles. Eu achei eles muito bonitinhos. Essas bolinhas de sabão, assim... Agora que elas chegaram, eu fiquei pensando, nossa, demorou pra aparecer, né? Os buquês eu ignoro, porque eu não gosto muito. E esse negócio, esse cajado, eu achei ele meio desconexo com todo o resto das coisas que a gente tem. Agora, esse fundo de flor caído... Cai... Caindo... Caindo. Eu achei a coisa mais fofa e essas florzinhas plantadas no chão também. Tô muito ansiosa pra ver essas florzinhas plantadas no chão no meio do cenário da cidade. Eu tenho que fazer esses desafios, senão daqui a pouco eu vou ficar chorando, que eu não consegui pegar o próprio pack, né? Quando você é no inverno. Bom, eu não abri minha caixa de entrada. Somente o prêmio, esse é de criadoras de tenentes. Foi esse brinco que é gigante. Chandelier, gente. O nome é lustre. Então, assim, ele realmente é grande. Eu gosto desses brincos grandes. Acho que fica bonito nas doses. Bom, vamos ver aqui, então. Leve um pouco de... Tchau. Propaganda do quê? Vamos fazer uma primavera. Dinheiro! Saudades do dinheiro, galera! Tô muito feliz de ganhar dinheiro. Tô com saudades do dinheiro. Quero o resto do meu dinheiro. Sei que tem mais. Sei que tem mais onde veio. Dinheiro... Por que veio duas vezes o negócio do brinco? Cadê o dinheiro de criadores de tendências? Não veio? Eu achei que vinha hoje. Eu tô muito triste. Eu quero dinheiro. Vamos dar uma olhadinha rápida nas roupas que eu tenho que postar esse vídeo hoje ainda. Eu não posso ficar me excedendo muito aqui. Como sempre, né? O querido dele que é fechado o primavera. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Ah, eu gostei do estilo desse vestido, só não gostei da cor. Ah, bonito, bonito. Verde, a cor dessa primavera eu vou ter problemas, porque eu não curto muito verde. Ah, gente, olha só. Essa aqui é da nova marca do Covet, né? Cai em granjá de jade. Não sei como fala. Mas é uma marca que tem coisas bem legais e baratas. Gente, R$1.500 por um vestido desse, vocês sabem, se fosse uma júria legal, ia ser bem mais caro. Ó, olha só, gente. R$900, tipo, dá vontade de comprar tudo, dá. Mas como vocês sabem, eu voltei pro... Na verdade, não sei se vocês sabem. Porém, gente, eu voltei pro modo economia. Voltei pra Isa do passado, modo economia, sabe? Não tá gastando. Eu quero chegar no meu R$50.000 de novo. Aí, quando eu chegar no R$50.000, eu vou fazer aquele esquema dos R$50.000 e R$55.000. E gastar em peças. Mas, por enquanto, tá longe. Então, eu quero meu dinheiro de volta. Tá. Mas a gente tem aqui algumas coisinhas, assim, legaizinhas até. Tô achando tudo muito chapado, igual a foto da entrada, né? Tudo muito, assim, tipo, ai, uma cor só, ó. Chapadão. Eu não gosto, cara. Se a season inteira for assim, eu vou ser infeliz. E aí, gente, acho que eu vou ficar um pouco infeliz nessa season. Mas é o que... Ah, que isso. O que vocês tão achando? Eu vi que a galera tá curtindo, mas tá achando caro. Caro é isso. Só vai aumentar, né, gente? A gente vai ter que lutar pelo aumento das recompensas. Enfim. Mas eu não sei. Eu não estou curtindo muito as coisas. Opa, esse aqui tá barato. Bonito até. Eu tô achando tudo meio chapado. E não tô vendo muita coisa nova a não ser dessa marca. Essa marca tá trazendo coisas bem legais. Sapato. Bom, vamos montar um look aqui, né? Ai, olha que lindo. Não tinha visto que tinha cover de collection nova. Nossa, muito bonitinha essas mangas. Gostei. Gostei das mangas hoje. Parabéns. Vamos botar a saia nova que a gente comprou aqui. Olha essa. Ai, essa ficou mais bonita. E vou botar aqui o... Passa hora de cabelo que eu comprei. Porque usa muito. Um pouco contra a minha vontade. Um pouco, mas, né? Usa bastante. Ai, eu adoro colocar cabelo colorido, mas ninguém nunca vota daí. Eu vou assim mesmo. Se vocês me virem na passarela, votem em mim. Esses dias alguém postou que me viu na passarela e eu fiquei assim, muito, muito honrada. Sabe? Que a pessoa, se ela me viu na passarela, ela votou. E na verdade ela falou que votou em mim. Votem em mim, então, se vocês virem. Porque eu fiz todo o esforço de postar esse vídeo hoje. Então, assim, não foi fácil. Tive que lutar contra a minha vontade de deitar. Então, por favor. Por favor, gente. Votem em mim se vocês me virem na passarela. Não sei o que eu fiz. Vou deixar assim mesmo. Tá, vamos colocar aqui um salto, então. Vou comprar o mais barato que tiver. Ui, gente. Tá muito caro. Não tem nada mais de... Ah, aqui. Pede Glamish. Tá bem caro mesmo o sapato. Se nem o sapato a gente consegue comprar por 100, eles têm que muito aumentar as recompensas. Um colarzinho vai... Nossa, gente. Mas que caro esse colar. Quem compra essas coisas? Ó, votem em mim, gente. Se você me encontrar, por favor, me marca. Posta, tia print, sei lá. Bom, gente. Eu acho que é isso. Uma visão bem geralzona da primavera. De como ela está. De como ela veio ao mundo. Eu achei as roupas meio repetitivas. Sendo bem, bem, bem sincera. Eu me desanimei um pouco. Pra ser bem sincera. Eu me dei todo o trabalho de me arrumar em vida. Que gravar. Cara, é sério. Sério, gente. Tive que muito lutar contra a minha vontade de ficar deitada. Então, assim. Eu decepcionei um pouco. Porque as coisas estão muito previsíveis. E se não... Tá muito difícil jogar. Tá, tipo... Gente, antigamente eu conseguia chegar nos 50 mil muito mais rápido. E não era por causa de cash que eu não fazia cash. Mas era porque os valores das coisas estavam meio... Não tava tão diferente, sabe? Agora, qualquer coisinha 200 cash... 200 cash é o prêmio que a gente recebe nos desafios mais caros. Que a gente gasta, tipo, 600 cash. E isso tá me deixando muito nervosa, sabe? Então, assim. Eu tô ficando muito nervosa com essa questão. E também porque eu não curti as roupas. Eu não gosto de flores. Sacrifício, tô falando. Que eu não faço pra vocês. Então, pra mim é um pouco difícil. Eu não sei. Só que no geral, assim... Eu sempre me encanto pelos vestidos. Eu acho eles lindos, assim. Tudo mais. E dessa vez eu não me encantei. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do vídeo. Do meu look. Da primavera, no geral. Vocês ficaram desanimados também? Vocês esperavam mais? Eu queria meu dinheiro, cara. Sério. Se eu não tivermos dinheiro de criadores de tendência. Dinheiro extra. Então, comenta aí embaixo. Fala o que você achou. Deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. E manda print se você me ver na passarela. Tchau. Tchau.